Seja bem-vindos ao meu canal Dicas do Mecânico Hoje nós estamos com essa HR aqui O cliente nos relatou que ela está com problema de Não quer engatar a terceira marcha Nós vamos testar, mas aparentemente nós já vimos que ela está com um barulho No câmbio, um barulho bem acessível Eu vou estar movimentando ela, mas a terceira marcha está engatando Só que nós vamos, mesmo assim, nós vamos estar abrindo o câmbio Para tentar identificar Primeira, segunda está engatando tudo normal A terceira já não quer engatar bem Nós vamos estar tirando esse câmbio Para estar fazendo uma revisão nele Como você pode ver, já está com barulho aqui No neutro, mas está fazendo um barulho, um toque-tope Vamos tirar ele agora E aí E aí E aí E aí E aí Pedaço de dente de engrenagem Pedaço de dente de engrenagem E aí 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 Você acha que aqui estourou a turbina aí com isso aí, mano? Hein? Você acha que aqui estourou a turbina com isso aí? O que é isso? Então, vamos lá. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Três dentes quebrados. A ginga estava, mas não tracionava porque ficava patinando onde faltava os dentes. Vamos lá, vamos lá. Galera, como pode ver, essa trava estava solta. Aí a luva da terceira e quarta fica jogando para cima e para baixo e não consegue engatar mais. Quando engata fica escapando. Vamos lá. 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 lavar, depois de lavar vamos fazer o orçamento, passar para o cliente, o cliente aprovando, vamos montar, testar e devolver para o cliente. Bom bem galera, o câmbio aqui já está desmontado, obrigado por assistir o vídeo e o último que sair é apagar a luz.